E aí galerinha, resolvi fazer outro vídeo aqui pra vocês, né, aquele vídeo lá ficou ruim Então eu vou mostrar esse caminho de bombeira aqui pra vocês tudo de novo, tá aí ó Olha os detalhes Muito top, olha essa traseira, esse caminhão aqui era muito caro na década de 80, né, muito caro mesmo, realmente Os detalhes dele aí, muito top, muito show de bola E é isso aí galerinha, muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto Valeu, falou, fui